Oeste em Atlanta, local onde será o final round. Bom pessoal, sou o Blue Link do Portal VR. Tô aqui em Atlanta pra poder participar, cheguei hoje. Tô hi Camille, tô muito empolgado com o sonho que isso vai ter. Eu me inscrevi pro final round, vai ter um 15º aniversário esse ano, os torneis mais tradicionais do Jota aqui dos Estados Unidos. Acabei me inscrevendo nos jogos Tekken 6, Ultimate Marvel, Melt Blood, Soulcalibur V, BlazBlue e Third Strike. Só que eu tô realmente empolgado mesmo pela BlazBlue, que eu tô desde novembro treinando pra esse torneio. E eu tô extremamente empolgado também pra Melt Blood, que vai ter... Como foi o lançamento da última versão, a que fez aquele Current Code agora em janeiro, Eles tão tentando fazer com esse primeiro mês, achando o maior torneio de Melt Blood que já fez nos Estados Unidos. Tá vindo o Garou e o Chelsea lá do Japão, Garou que foi o campeão da EVO 2010 quando teve o Melt Blood. E eu tô realmente empolgado pelos jogos de anime. Não importando o que os haters acham, né? Que tipo, lá no Versus, se você curte menos jogos de todo mundo, você é amiguinho do geral. Quando você tenta mostrar pro pessoal que você fez outras opções legais e tal, e que tem... Vai dar uma chance e... O cara mostra que ele é mente fechada, ele vai falar que você é... Que você é stalker... Como é que era? Stalker aproveitador, sendo que eu que... Faço parte dos Stalker, faz parte dos torneios aqui no... Lá em São Paulo. Mas de qualquer forma é isso. Eu vou... Eu não vou tentar provar mais pras pessoas pra falar. Eu vou tentar provar pra... Por ações que esse jogo é hype e vou tentar mostrar pros americanos Que nós brasileiros somos hype também em qualquer tipo de jogo. Não só Street ou qualquer outra coisa, mas BlazBlue. É tudo jogo de luta. E o mais importante é você tiver... Você... Jogar qualquer tipo de jogo. A gente joga um gênero, então a gente não tem como... Ficar tendo briguinho, a gente tem um gênero que já é um nicho. As pessoas devem ser muito mais abertas nesse ponto. E... Bom, é isso. Tô bem hipado pelos de anime. E... Falar aí pra vocês. E pro pessoal que tá me apoiando... Kaká, Icoana, Purim, Ramon, Blackhush, Shushu... Valeu muito... Valeu bastante pelo apoio. Finalmente é como se eu... Sei lá... Me sentindo traído pelas pessoas, né? Quer ser amigo delas até realmente estar jogando o mesmo jogo que elas. Quando você começa a falar pra jogar outros jogos ou coisas do tipo... O negro começa a te ignorar. Ou então falar que você é cuzão ou... Qual é outra coisa do tipo. Então, realmente, valeu de verdade por quem tá me apoiando. E eu espero que eu consiga pegar pelo menos o top 8. Se eu não conseguir pegar o top 8, eu vou ficar bastante chateado. Mesmo tendo um Lorde Knight, Kid Viper, Kenzo. Eu vou tentar vencer todos eles aqui. Talvez o que me mate seja... Os matchups no Blast Blue. Por causa que... O Lorde Knight, ele joga de... Light. E é um dos personagens que eu tenho mais dificuldade em matchups no Blast Blue. Desde o CS1. Há dois anos atrás que eu comecei a jogar. E eu... Eles estão com o jogo... Eles importaram o jogo desde o... De antes do... De sair aqui. O Kid Viper, Kenzo. Eles tem a versão CSXD lá no... Planet Zero. Lá no arcade. Desde o lançamento do... Da versão de arcade. Então eles estão jogando bastante tempo já. Talvez o que realmente me mate matchups. Mas como a Lambda não mudou tanto. Eu já estou pegando as manhas dela e... Tentar seguir o macete. Que é o que os verdadeiros querem fazer melhor. Marissa e tal. E tentar pegar de surpresa nesse ponto. Bom, é isso pessoal. Espero que eu consiga dar um hype pra vocês. E eu vou estar fazendo a cobertura do torneio.